Você pode fazer a criofrequência antes do microagulhamento, sim, porém, quantos dias antes? No mesmo dia, não tem essa necessidade. Então você pode fazer uma criofrequência ou a radiofrequência até 15 dias antes. Passa-se os 15 dias, 20 dias, quanto você quiser esperar. E aí, posteriormente, você faz o microagulhamento. Ok? Perfeito. No dia do microagulhamento, a terapia que eu gosto de utilizar, que tem um efeito não térmico, não ablativo, que ela não vai, não tem questão de fototipo de pele, é o LED, luz de LED e o laser de baixa intensidade. Então você pode usar LED azul, LED âmbar, você pode usar o LED vermelho, você pode usar o LED verde, quanto você pode também usar o laser vermelho. vermelho, tá? Com a microcorrentes, como a microcorrentes, um dos princípios da microcorrentes também é permeação de ativos, eu diria preparar a pele uma semana antes, 10 dias antes, com a microcorrentes, e aí, posteriormente, entra com o microagulhamento, porque você prepara essa pele e aí depois vem com o microagulhamento. Quanto também você pode, depois do microagulhamento, após 15 dias, por exemplo, ou 20 dias, fazer a microcorrente sem problema nenhum, que dá um excelentíssimo resultado aí, em referência à potencialização do microagulhamento, tá? O que é muito importante. Bom, pessoal, eu vou trazer um caso clínico aqui agora, pra nós, que ficou bem marcado pra mim, tá? Um caso clínico bem polêmico. Vamos lá. Tô chegando nele aqui já, tá? Pronto, achei. Pessoal, olha só, esse caso clínico aqui, da nossa colega de classe, nossa colega de curso aqui, a Rinara. A Rinara é de Minas Gerais, provavelmente, aqui. Ela postou uma foto dentro do grupo, que deu uma repercussão enorme, tá? E ela postou bem assim, bom dia, pessoal. Como vocês atuariam nesse melasma? Socorro! Perguntou assim. Agora eu vou mostrar a foto pra vocês. Essa foto foi postada dentro do nosso grupo na quarta-feira. Na quarta-feira, às oito e meia da manhã, a nossa colega postou. E eu vou mostrar pra vocês aqui, quem lembra dessa foto. Olha só. A nossa colega Rinara, postou aqui dentro do grupo, ó. Vocês podem ver. Rinara, quarta-feira, às oito e meia da manhã, ela postou essa foto aqui pra nós, ok? Pessoal, o que que tem nessa pele aqui? Uma pele, eu não conheço essa pessoa, tá? Mas é uma pessoa aqui, de aproximadamente, uma mulher entre 40 a 50 anos, tá? Uma pele de entre 40 e 50 anos, uma pele já mais madura. Provavelmente aqui, essa pessoa, ela tem já, existe um distúrbio melanocítico, ou seja, um distúrbio de pigmentação nessa pele, tanto para hipercromias, quanto também para hipocromia. Hiper de muita pigmentação. Hiper de menos pigmentação. Isso prejudica os melanócitos. Bom, o que que a gente entende aqui? A nossa amiga falou, socorro, o que que eu faço? Pessoal, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, essa pele pode ser microagulhada nos primeiros dias. Não pode, não tem como. O que que nós, profissionais, poderíamos fazer aqui? Eu, na minha visão clínica e como professor de vocês, primeira coisa que eu faria aqui, era um exame numa lâmpada diúde. Era conhecer o sistema hormonal dessa paciente. Era conhecer o histórico clínico dessa paciente. Quantas sessões ela já fez, se ela já tratou com alguma coisa, se ela já usou hidroquinona, se ela já usou algum tipo de ácido, se ela toma sol, se ela usa filtro solar, se ela já usou vitamina C. Eu ia vasculhar a vida dela desde o dia que ela nasceu. Beleza. Partindo desse princípio, o que que nós iríamos fazer? Eu trabalharia aqui, melhorando a oxigenação desse tecido, a oxigenação, fortalecendo essa pele. Você pode trabalhar com afinamento do extrato córneo, melhorar a hidratação, pedir para a cliente tomar água, mais água. Pedir para essa cliente usar um nutricosmético via oral, um nutracêutico que tem a função clareadora dentro do organismo. Ok? Faria peelings químicos usando, por exemplo, niacinamida, usando ácido tranexâmico, podendo usar ácido córgico, melhorando, despigmentando essa mancha. Depois que eu já tivesse feito 3, 4, 5 peelings, fortaleceria essa pele novamente para ela não ficar descamando. E aí depois, depois disso, eu faria microagulhamento nessa pele. Agora, com o que eu faria o microagulhamento? Qual seria a técnica de agulhamento que eu usaria aqui? Duas técnicas que eu usaria aqui. Ou eu usaria dermapen com agulha de nanoagulhas de 137 pontas ou de 36 pontas, em torno de 0,25 a no máximo 0,5 milímetro de agulha, no máximo, bem suave. Ou então, trabalharia com o infusion entre 0,5 e 0,75 com ativos clareadores em modo stamps para ajudar na disposição de ativos nessa pele. Agora, eu quero que vocês deem a opinião aí, durante esse quadro clínico, o que vocês viram e o que vocês fariam nessa pele. O que vocês fariam? O que vocês fariam nesse caso? O que eu falei tem coerência? Ou o que eu falei não tem... O que eu falei não tem 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 o que eu falei não